Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Se ele vier, a gente já sabe quem tá mandando. Aguinalo, é o seguinte, a gente mandar o papo reto aqui que tá só e tu aqui, tá ligado? Pra não te prejudicar também. É o seguinte... Olha lá daqui, olha lá daqui. Toma, olha lá daqui. Você que é mais perto, você que é mais perto. Por que você tá falando sério comigo? Não, 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 pera aí. Você tá vindo tirar satisfação comigo? Comigo? Foi o tigre. Foi o tigre. O tigre tá louco. Caralho, deu mole, né mano? Ô, tigre aí, tigre, caralho. Qual que é a sua, mano? A gente não é brother, véi. Não é tigre não, é pantera, rapaz. Irmão, o que você fez foi errado. Não foi isso que eu te ensinei, véi. Porra. Vai pro canto ali agora. Dois minutos sem conversar comigo. Tá vendo? É por isso que águia só anda com águia. É por isso que é só misturar com águia. Por isso que o alemão não anda comigo. Tadinho não, galera. É assim que educa o bicho. É assim que educa o bicho. Se eu não começar a ensinar ele desde criança, desde pequenininho igual ele tá ali. Como é que faz as coisas? Obrigado pelo dinheirinho aí, véi. Oi? Caralho, quanto cê me mandou? Mandou nada, véi. É foda, mano. Levi. Fala aí. Renata mandou cê embora que eu não quero nem margar na sua cara. Nem foda. Nem foda. É sério mesmo, véi. Doutor. Oi? Caralho, véi. Eu acho que o dono do carro foi... o cachorro mordeu ele, véi. E eu não saí desse carro aqui, não. Ele me deu dois reais pra dividir entre nós dois, perfeito? O Tigrinho vacilou aí, véi, mano. É, o Tigrinho, caralho. É, o Tigrinho. É, o Tigrinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto